Vou cortar dez partes de palito, todos do mesmo tamanho, unir de dois em dois e depois formar a estrela. Colo de novo com a cola quente e aí, usando a juta, eu vou grudar a estrela ali nessa juta. Agora, no passo seguinte, eu vou utilizar o papelão e vou fazer essas bordas aí com as tiras de papelão. Porque nessa base, será colocado pisca-pisca, que funciona com pilha, para sua segurança. Aí, no passo seguinte, eu coloco um pedacinho de corda e a fita de cetim, para dar acabamento. E está pronta a estrela de Natal.